Nas últimas semanas, Siqueira Júnior tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O motivo? O apresentador criticou o comercial que a rede fast-food Burger King criou para o dia do orgulho LGBTQIA+. E chamou os membros da comunidade de raça desgraçada durante o alerta nacional da Rede TV no último dia 25. Não demorou muito para que a fala do apresentador viralizasse nas redes sociais e os internautas realizassem campanhas para que ele fosse derrubado. Nesta quarta-feira, dia 7, o perfil do Instagram do jornalista foi tirado do ar oficialmente com mais de 6 milhões de seguidores. E essa não foi a única perda de Siqueira Júnior. Isso porque o apresentador perdeu cerca de 30 patrocinadores do alerta nacional nos últimos dias. Além disso, ele está respondendo a uma ação civil pública do Ministério Público Federal e da Associação Nuances, que atua na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Para mais informações, acompanhe o canal Fique Por Dentro News. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho.